E a primeira notícia deste sábado não é boa. Um jovem identificado como Nisael Victor, de apenas 24 anos, foi executado a tiros na calçada de casa na madrugada deste sábado, dia 7. Isso aconteceu no bairro Monte Verde, que fica na zona norte da capital. A vítima estava na companhia de outro rapaz, de outro amigo, quando eles dois foram surpreendidos por uma dupla que estava em uma motocicleta. Acompanhe. Um homicídio foi registrado no início da madrugada deste sábado. O fato se deu no conjunto Léonel Brizola, zona norte de Teresina. Segundo os relatos, um jovem identificado como Nisael, de 24 anos de idade, estava sentado em um banco da praça do bairro Citado, quando pelo menos dois elementos em um motocicleta chegaram próximos aos jovens e falaram para ambos não correrem. O amigo de Nisael correu e pulou alguns muros conseguindo escapar dos atiradores. Já o Nisael, que tinha um problema na perna provocada por um acidente, não teve a mesma sorte. Foi baleado e alguns metros após, ele caiu. Lá, os atiradores acabam de realizar a execução do jovem. Conversamos com o Sargento Teixeira, que contou detalhes em relação a essa triste situação. Chegou dois de moto e gritou, ninguém corre. Só que com isso eles saíram correndo. Um saiu correndo para a direita, ele como tentou correr, e a segunda mãe dele, que tem um problema na perna, um acidente de moto, ele não conseguiu correr. Caiu. Quando ele caiu, danamento na cara, que eu estou a disparo. Em seguida, eles montaram na moto e se evadiram. E, inclusive, um disparo lá na parede lá, e tem um outro disparo no portão da senhora, que vai ao outro lado. Sargento, que informa para os senhores a vida, a pregaça desse rapaz, se ele já tinha passado. Todas as pessoas que chegaram aqui no rapaz informaram que ele não é envolvido com nada, nem com facção, nem com nada. E, segundo a mãe dele, ele trabalha de carteira assinada. Segundo informações, não tem envolvimento. Foi apenas uma coisa que ninguém dá para entender. Porque só chegaram e dizeram só, ninguém corre. E começaram a atirar. Agora, a investigação fica a cargo da Polícia Civil para tentar chegar a estes executores. E é mais uma. Aqui você acompanha pelas índices do Repórter.50 para a TV Antena 10.